O livro de Lucas 15, Lucas 15, abre aí por favor, Lucas de número 15, versículo de número 11, vamos falar de dois jovens da Bíblia, que eu falo que é, muitas das vezes as pessoas que estão dentro da igreja já viveram, ou outras estão vivendo essa mesma situação, Lucas 15, 11, quem já achou, diga Glória a Deus, quem não achou, diga Glória a Deus, espero um pouquinho que eu estou procurando, amém? Só que antes de eu ler, eu quero, aí você sentado mesmo aí, eu quero que você feche os seus olhos, feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos, eu quero que você ouça esse louvor, porque esse louvor, ele é muito bonito e eu preciso louvá-lo na noite de hoje. Pela manhã eu te contembro, abro os teus lábios para te exaltar, O teu nome mora em mim, e o teu Espírito eu louvarei. Nos meus olhos correm lá em paz, eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus, Espírito, 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 eu estou aqui. Vem, 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 vem me abraçar, vem me envolver, com todo o seu amor. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele vai te envolver aí no seu lugar, para que você possa abrir os seus ouvidos espirituais, e ficar atento, nesse momento, a palavra de Deus, porque através da palavra, milagres acontecem, através da palavra, transformação acontece, através da palavra, curas acontecem, através da palavra, o Senhor liberta, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu também creio, creio muito, 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 que o Senhor, Ele é o meu libertador. Amém, igreja? Vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Lá no versículo 11. E disse certo o homem, tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando-a em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me e iré ter com meu pai. E te lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, ouviu o seu pai e se moveu, tem íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Essa passagem da Bíblia é uma passagem muito conhecida. Eu acredito que todos conhecem essa menção. E essa menção, ela é uma menção muito interessante, porque fala exatamente de um filho pródigo e de seu irmão. Fala de duas pessoas que estavam na casa do pai. Mas uma dessas pessoas toma uma atitude, bruscamente eu falo, ela toma uma atitude de não mais querer viver ali na casa do seu pai. Então, aquele jovem, ele chega para seu pai, chama o pai e diz, pai, eu não quero mais fazer parte dessa situação que eu estou vivendo. Eu não quero mais trabalhar no campo. Eu não quero ser como o secretário. Eu quero que o senhor venda a fazenda e dê a minha parte. Eu quero a minha parte da fazenda. Eu quero a parte da minha herança. Porque eu quero impacidade. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero emprestar o meu dinheiro. Eu quero viver de juros. Eu não quero pegar o meu dinheiro e investir como o senhor investiu. O senhor gastou todo o seu tempo trabalhando. E eu não quero isso para mim. E a Bíblia diz que Deus tem amor em perdoar pecadores. Deus tem um amor tão grande em perdoar pecadores. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. E ali, naquela situação, aquele pai pegou a metade do que era pertencente, aquele jovem, aquele garoto, e deu para ele, mas o pai sempre sabe o que vai acontecer lá na frente. Quando um filho sai da presença do pai, quando um filho deixa o pai. pastor, eu ainda não entendi o que o senhor está querendo dizer com essa palavra, com essa administração. Eu quero dizer para vocês, ensinar para vocês, nessa noite, que quando eu e você tomamos a decisão errada de sair da casa do pai, de sair da igreja, para ir para fora, nós vamos cair em tentação. E a tentação dela vai vir. A tentação dela vai vir e ela não tem piedade. A tentação e o pecado são dois que andam juntos e eles vêm para destruir a vida de um ser humano. E aqui, a Bíblia conta exatamente o que aconteceu com aquele garoto. Ele deixando a casa do seu pai, ele partiu, ele foi embora. E a Bíblia relata claramente que na ida dele embora, ele começou a espanjar, ele começou a gastar, ele começou a perder, ele começou a ficar sem aquilo que o pai tinha dado, que eram os seus ouros. Porque naquela época era moeda de ouro. Não era papel hoje. Eram moedas. Então ali ele foi gastando, foi gastando, foi se envolvendo, foi arrumando amizades que te levam para um buraco cada vez mais. E ali aquelas amizades foram conduzindo ele por conta do que ele poderia oferecer para aquelas outras pessoas. E a Bíblia conta em detalhes, riquíssimo, que aquele garoto, ele começou a desfrutar daquilo que o seu pai tinha levado anos para conquistar. Quase uma vida toda de trabalhos, de dedicação, de sofrimento. E o pai pega e faz a vontade do seu filho. E ali aquele garoto vai embora. Vai gastar com bebida, com prostituição. Enfim, naquela época ele devia ter as mesmas coisas que tem hoje. As drogas. E ele ali gastou tudo. E quando ele se depara sem nem uma moeda, ele começa a passar a passar fome, a passar necessidade. Mas a Bíblia está dizendo que ele estava longe do seu pai. Ele estava longe do seu pai. E a Bíblia nos ensina nesse momento que todo filho rebelde, todo filho rebelde que se rebela contra o seu pai, ele paga um alto preço. Todo aquele que se rebela, ele paga um alto preço. e aí é onde a gente ouve muitas das vezes como eu ouvi ontem. Pastor, eu não vim para a igreja por amor. E hoje eu ouvi de novo isso. Aonde eu estava com a minha família. Eu ouvi uma pessoa me relatando exatamente. Pastor, só me conhece. Só conhece a minha família. e eu vim para a igreja. Eu estou na igreja. Eu falei, cara, que coisa boa. Mas, pastor, eu não fui para a igreja pelo amor. Eu fui pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela humilhação. Pastor, você não sabe o que eu estava vivendo. Eu perdi emprego, eu perdi, sabe, a dignidade, eu perdi tudo. E na porta da minha casa batia todo dia para me massacrar. a vergonha ela vem na porta da sua casa. Quando você sai da presença de Deus, a vergonha ela bate na sua porta para te humilhar, para te massacrar, para te envergonhar. E a Bíblia aqui diz exatamente que esse garoto ele começou a passar por essa situação de vergonha. E aí ele saiu daquela cidade onde ele estava e na beira do caminho ele se deparou com um fã centeno e foi pedir um emprego ali. E aquele homem disse nós estamos passando por dificuldade mas se você quer um emprego eu te dou. Eu te dou emprego eu não posso te pagar. Não posso te pagar não posso te dar nada. Se você quiser você cuida dos porcos e você se alimenta junto com eles. Você vai comer do que os porcos comem. Se tiver bom para você e ali aquele garoto já na situação que ele se encontrava ele não pensou duas vezes. A Bíblia disse que ele foi comer com os porcos. Olha a situação de um ser humano na igreja. Olha a situação de um ser humano quando ele está debaixo de desobediência. Quando ele está debaixo de desobediência satanás subindo e borda satanás te coloca junto com os porcos exatamente como ele gosta de fazer com o ser humano que sai da presença que sai da casa para refazer a vontade da sua carne para fazer aquilo que que te que te faz isso bem quando você sai da casa do seu pai para fazer aquilo que você acha que é bom para você por um tempo vai ser bom para você só que depois começa a vir a humilhação começa a vir as necessidades e o diabo ele é perito perito e dá tempo porque ele ganha pelo tempo o diabo ele ganha pelo tempo ele não tem pressa o diabo não tem pressa sabe por quê? porque ele sabe quando você dá o primeiro passo para fora da casa do pai ele sabe que é pouco tempo para te pegar é pouco tempo para te dar uma rasteira e te jogar na lama para te massacrar para te humilhar porque quando nós estamos na igreja nós estamos principalmente num culto de terça-feira o que que nós fazemos aqui? nós pisamos na cabeça do diabo nós lutamos contra ele por quê? porque nós buscamos o reino dos céus nós buscamos pela nossa salvação pela nossa alimentação mas o diabo ele fica te observando Satanás ele está sempre te observando e olhando para você e dizendo claramente hoje eu estou embaixo hoje você está pisando mas vai chegar o momento que eu vou inverter essa situação sobre a sua vida e sabe o que que acontece igreja? as vezes a gente fala que a culpa é de Deus quando a situação vai mal quando as coisas começam a ir mal a gente começa a culpar a Deus mas sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? a culpa não é de Deus sobre aquilo que dá errado na nossa vida a culpa é nossa a culpa é inteiramente nossa quando nós caímos em tentação e deixamos a tentação entrar dentro de nós a culpa é inteiramente nossa quando nós damos uma ação para o diabo entrar e bagunçar a nossa mente bagunçar a nossa casa e nos tirar da presença de Deus a culpa é nossa a culpa não é do diabo o diabo ele só sopra o diabo ele só sopra ele não tem poder para te colocar um copo de pinga na mão o diabo não tem poder para colocar uma pedra para você fumar um fracinho de cocaína para você gerar não, pastor não tem não, não tem o diabo não tem mas ele tem o poder de te impulsionar ele tem o poder de te impulsionar o resto quem faz é você o resto quem faz é você aí você fala mas Deus Deus nada Deus nada foi você que foi foi você que escolheu ir foi você entende? então aqui a Bíblia está nos ensinando que esse garoto por um momento de rebeldia ele viveu tempos de ruínas tempos de amargura tempos de necessidade mas o mais interessante é que quando ele arruma esse emprego quando ele está ali alimentando os povos ele se vê sentado se deparando na sujeira na carnista porque porco fede então ele se igualou naquele momento aqueles porcos quando você sai da presença de Deus você se iguala aos porcos quando você sai da casa do pai você se iguala com quem você está andando lá fora essa é a verdade essa é a verdade quando nós saímos da presença de Deus não adianta eu querer dizer que Deus é culpado por eu ter saído por eu estar lá fora padecendo as minhas necessidades não, não pastor não, não, não Deus não é culpado Deus não é culpado dos meus erros das minhas falhas Deus será o mesmo hoje sempre e será eternamente o mesmo Deus nunca errou Deus nunca falhou Deus sempre trabalhou na vida daquele que um dia eu quis Deus sempre fez na vida daquele que um dia a Bíblia diz aqui levantar-me ele irei ter com meu pai levantar-me ele quando ele tomou atitude ali junto do chiqueiro junto dos portos quando ele tomou aquela atitude levantar-me ele irei ter com meu pai porque até os jornaleiros de meu pai tem abundância de pão o que eu não tenho que eu estou comendo porcaria e os jornaleiros de meu pai tem um trabalho digno tem comida digna peraí eu sei que eu errei eu sei que eu peguei eu sei que não sou digno mas levantar-me ele para ir ter com meu pai quando você toma essa atitude quando você toma essa decisão sabe de uma coisa o inferno ele treme o inferno ele treme sabe por quê? por conta de uma atitude que você tomou uma atitude faz a diferença na sua vida você pensa que é eu que te levanto quando você desbarranca sou eu não é a sua atitude é a sua atitude que te levanta é a sua atitude que te põe de pé eu simplesmente oro e seguro na sua mão dizendo eu estou aqui para te ajudar mas se você não quer se você não tem atitude de se levantar vai continuar caindo porque eu não posso te levantar e a Bíblia diz que aquele garoto rapidamente foi aberto os olhos porque pelo Espírito de Deus o Espírito de Deus abriu os olhos dele quando ele começou a ver a situação a se deparar meu vou ter que comer compartilhar a dividir o lixo com os mortos eu acredito que ali rapidamente ele começou a chorar e pensando meu Deus o que é que eu fiz a minha vida eu tinha tudo eu tinha uma vida de qualidade eu tinha do bom e do melhor e olha onde eu estou hoje olha a minha situação por conta de uma desobediência olha onde eu vim parar olha o que está acontecendo comigo aí você vem falar para mim pastor mas hoje é culto de busca do Espírito Santo preste atenção preste bem atenção no que está sendo ministrado não durma não não durma não preste atenção para você poder entender que eu estou falando de salvação eu estou ministrando salvação para a sua vida para que você não esloreça e vai fazer parte do jiqueiro eu estou te ensinando para que você atende para que você não vá lá para fora e vai se misturar com os mortos porque porque o Senhor não tem culpa se você toma suas decisões erradas na decisão certa o Senhor está contigo na decisão errada não está contigo não o Senhor não compactua com os erros ele é misericordioso bate o pivre do ar é pastor? é mas quando você toma uma atitude de sinceridade esse rapaz aqui ele enxergou os olhos dele foram abertos porque quando a gente sai da casa do Pai quando a gente sai da presença de Deus a primeira coisa que acontece sabe o que é? a gente cega Satanás cega o diabo ele te cega aí ele mostra o que ele quer para você ver você já passa a não enxergar mais mas Satanás ele te cega e mostra o que ele quer para você aí você começa a andar conforme ele quer que você anda você começa a comer conforme ele quer que você coma você começa a vestir conforme ele quer que você vista ele meça calça o que ele quer que você causa, está entendendo o que eu estou dizendo para você? Satanás toma a rédea da sua vida e ele diz, você vai andar conforme eu quero porque muitos vai para o inferno porque muitos cristão está se matando hoje porque se revela põe a culpa em Deus sai da igreja, lá fora Satanás manda ele se matar, porque é o melhor caminho para ele é o melhor caminho, você já não é digno de mais nada, você já não vale mais nada, tira a sua vida, é melhor para você, está fazendo o que aqui ainda nessa terra? aí Satanás mostra para ele que o inferno é o melhor lugar para ele vai descansar, tira a sua vida, porque você vai descansar você vai parar de sofrer você está sofrendo nesse mundo, esse mundo não é mais para você, olha aí ninguém quer mais você, ninguém dá a mínima para você, olha a situação que você está vivendo, tira a sua vida aí Satanás dá mais uma impulsão ele impulsiona mais uma vez aí você com as suas mãos com as suas mãos não é com a mão de um diabo o diabo pega a mão dele corta seu pescoço põe uma corda diabo, não pastor, não muitas vezes você fica aí culpando Satanás é a culpa é só sua não é que o diabo não, às vezes o diabo tem até medo do ser às vezes ele fala assim, esse eu não quero o inferno não, esse ganha de mim esse é pior que eu esse eu não quero a perda de mim não vai querer tomar meu trono se ele chegar lá bicho é setinho danado está ganhando de mim não é brincadeira não é verdade às vezes tem pessoa aqui na terra que ele ganha do diabo disparadamente disparadamente ele consegue ser pior do que o diabo o próprio diabo consegue entender isso? então nem tudo é o diabo nem tudo é Satanás nem tudo não pastor, não a nossa maior luta a nossa maior guerra é contra nós mesmo você tem que se vencer todos os dias todos os dias você tem que lutar contra você lute contra você todos os dias pastor, como é que eu faço isso? eu tenho que ficar dando soco na minha cara eu tenho que lutar contra mim eu tenho que bater em mim mesmo não lute contra você com sabedoria do que está aqui porque é o que está aqui que derruba esse resto todo aqui é o que está aqui derruba o que está aqui o que está aqui pode levantar mas o que está aqui pode derrubar é a sua mente você tem que lutar contra a sua mente constantemente porque a mente trabalha para o bem e para o mal a mente tem um poder muito grande de matar e de trazer vida a mente tem poder se nós fomos mais embaixo nessa palavra vai dizer que quando esse garoto tomou a atitude de se levantar ali a visão dele já foi devolvida porque até então ele continuava sendo escravo do diabo até aquele exato momento ele era escravo do diabo por um instante o raciocínio a mente dele voltou e o Espírito de Deus entrou e disse ei olhe lá para trás agora olhe para trás veja quem você era lá atrás e veja quem é você agora mas essa decisão é sua eu só estou te mostrando abrindo os seus olhos olhe para trás quando você saiu e olhe para esse exato momento agora então o Espírito de Deus abriu a visão e a mente dele foi na hora de ele mesmo naquele exato momento ele se levantou ele se levantou largou os baldes de lixo ali e disse ei ei vou voltar vou voltar vou voltar vou pedir perdão e vou voltar eu quero dizer para você que a igreja está cheia de filhos pródicos dá para soltar e está cheia também do irmão do filho pródico tem muitos filhos pródicos perdidos lá fora está cheio de filhos pródicos lá fora perdidos e qual é o papel de quem está aqui dentro que se encontra achado eu falo que nós temos o papel de buscar dar a mão e buscar buscar porque muitas vezes a pessoa tem força mas se a gente dá uma ajudinha uma palavra pode despertar ela e ela retornar mas sabe qual a mais dificuldade quando você vai buscar um filho pródico é se deparar com o irmão do filho pródico dentro da igreja porque a Bíblia fala que quando ele voltou e o pai o recebeu o pai ficou feliz o pai ficou muito feliz porque o filho voltou para casa e ali o pai imediatamente pediu para trazer o bezerro o melhor bezerro meu eu quero o melhor meu filho meu filho voltou cara vai lá chamou todos os funcionários da fazenda hoje ninguém vai trabalhar mais hoje nós vamos festejar porque é motivo de alegria para mim que sou o pai dele ele voltou para casa então vai buscar agora mate lá esse bezerro e trago vamos assar vamos fazer festa hoje porque o que estava perdido foi a chave aí chega o pai está ali naquela felicidade toda naquele alvoroço mais tarde chega o irmão chega o irmão é isso chama o meu empregado o que está acontecendo lá dentro esse alvoroço todo o que está acontecendo lá dentro da casa do meu pai aí o empregado diz então seu irmão cara seu irmão voltou não é uma alegria seu irmão voltou olha que alegria seu pai está feliz estou feliz não vou entrar não por que? não, não estou feliz meu irmão voltou peraí tudo errado meu pai fazendo festa dando melhor ah não eu acredito que aquele funcionário foi lá chamou o pai dele falou olha seu filho não quer entrar seu filho disse que não vai entrar nessa festa não vai participar porque o irmão dele voltou aí o pai todo paciente todo pai é paciente deixa a festa ah não espera um pouquinho deixa a volta vou lá fora o que foi meu filho poxa pai estou aqui esse tempo todo te servindo obedecendo as suas leis e o senhor nunca me deu nenhum cabrito para festejar com meus amigos agora esse teu filho aí perdeu tudo que o senhor deu para ele e agora só porque ele voltou o senhor o senhor mata o melhor bezeiro põe roupas sapatos anex no dedo e manda todo mundo parar de trabalhar por conta desse cara vou entrar não não quero participar disso não aí o pai dele olha bem para ele diz mas meu filho entenda bem hoje é motivo de alegria para mim o seu irmão estava perdido ele foi achado e tudo que eu tenho é seu você está comigo tudo que eu tenho é seu te pertence mas o seu irmão tinha ido embora tinha se perdido ele voltou ele voltou é motivo de alegria sabe o que eu quero dizer para você tem muito irmão perdido lá fora quando ele toma a decisão de voltar aí o irmão do pródigo morre de inveja ele não quer que você volte ele não quer que você se levante ele não quer que você tenha uma vida de qualidade como assim pastor que irmão é esse está cheio de irmão está cheio de filho pródigo está cheio de irmão do filho pródigo tem muitos que não se alegra com a sua conquista tem muitos que não se alegra com aquilo que Deus te dá tem muitos com inveja daquilo que Deus está te dando muitos por isso que nós estamos falando de duas pessoas o filho pródigo e o irmão do filho pródigo mas um tomou uma decisão e não quis nem saber se o irmão ia gostar se o irmão não ia gostar o que importava para ele era que o pai estava feliz dele estar voltando para casa eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês que essa palavra ela faz parte da minha vida eu vivi essa palavra eu vivi essa palavra na pele tudo o que está aqui escrito aqui eu vivi essa palavra e eu tenho um companheiro dentro dessa igreja que viveu essa palavra o presbítero Dair viveu essa palavra e eu antes de ser pastor eu antes de conhecer a Jesus Cristo eu vivi essa palavra eu passei por isso eu saí de baixo da obediência do meu pai e fui para uma terra longe fui conhecer uma terra que eu ouvia falar de nome São Paulo eu saí de Campinas e fui conhecer uma terra só por nome curiosidade e naquela terra eu passei por fome e eu sentei no banquete dos portos no creeping amém estamos amém amém Obrigado.